Música Ponta Grossa, antes da Zenidin e depois da Zenidin Depois da vinda de Paulão, os campos gerais nunca mais foi o mesmo Acompanhe Tricampeão brasileiro de Muay Thai Campeão brasileiro de Vale Tudo Campeão sul-americano de Vale Tudo Campeão intercontinental de Muay Thai Cinco vezes campeão do Storm Samurai Meca World 6 Bicampeão do Xoto Brasil Furify de 3 e 6 Campeão internacional de Box Campeão paranaense de Jiu Jitsu Dinamite Europeu Campeão invicto do Paulão Fight Absolute O imperador dos campos gerais Paulão Bueno Antes uma terra normal, trabalhadores, operários e comerciantes, tudo banal Uma terra normal, que vinha quieta e tradicional, mas tudo mudou Uma criança Zenidin, aqui chegou e plantou a raça de oito braços e para o mundo lançou Conta grossa, terra de guerreiros Obrigado meu pai, consegui aqui, virou a terra do Muay Thai Abriu os olhos dos empresários, dos políticos e dos proprietários De academias que acreditaram nos tutores de lutas que embarcaram no bonde de Paulão E hoje estão bem com muitos alunos da população Várias academias formadas seguindo a tradição da mais antiga, a Zenidin Que abriu caminho para a liberdade, para a arena fight combat B33, a clã e a melhor do chão, a Grace Deschan, que apavorou na união com a Zenidin Vários guerreiros se destacam com suas habilidades, uns no boxe, outros na ajoelhada Tem os cola brinco e o juliteiro, mas no final são todos guerreiros Cada um, cada um procura ficar vivo, mas na Zenidin conquista objetivo Uma árvore sem raiz, um dia secará Por isso meu irmão, fique aonde está Coloque na balança quem foi e quem é Veja os mais velhos e olhe os mais novos Quem conseguiu vencer, quem parou e resolveu perder E no final, verá que o guerreiro Zenidin veio pra ficar Aí que vai ver quem é quem Quem é o melhor, que não tem medo a perder Se não melhorou meu irmão, saia fora sem se arrepender Se você mora com leões e um dia sair pra uma casa de ratos Vai chegar lá, aí que vai ver Se resolver ficar, vai virar rei Mas se um dia vai ter sua sentença E vai se arrepender, vão cortar sua cabeça Muita gente sai pra procurar Mas sua carreira um dia vai acabar Ponta Grossa, terra de guerreiros Obrigado meu pai, consegui aqui Virou a terra do Mai Tai Vários guerreiros se destacam com suas habilidades Uns no boxe, outros na ajoelhada Tem os colabrinco e os jiu-jiteiro Mas no final, são todos guerreiros Ponta Grossa, terra de guerreiros Obrigado meu pai, consegui aqui Virou a terra do Mai Tai Nessa vida conheci muita gente que só fica de blá 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 Que engana os leigos e só quer ganhar Mas um dia isso vai acabar O mundo roda, ele pode vir pra cá Mas aí, o bicho vai pegar Não tem saída meu irmão Por isso vai ser igual a multidão Muitas coisas eu falei, muito trabalho eu mostrei Na divulgação eu apavorei Você nem sonhava em lutar Já via o meu nome ecoar Obrigado meu Deus A Zenedim me fez voar Terra do Mai Tai Ponta Grossa Virou a terra do Mai Tai Terra do Mai Tai Ponta Grossa Terra do Mai Tai Teja do my tie, 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 tie Teja do my tie. Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto